Música 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 O que é isso? Ah, é isso aí. Sim, é isso aí, ele dormiu. Há dois dois juntos, dois? Ah, hoje, eu tô aqui. Quando vocês v scrs? Essa gente vem aí um dia. Já me conhecia? Em que fracasso aqui? A hora de fazer isso? Eu fico na mulher aqui, mas é o que é? É ele que eu construí. É o senhor. Aqui eu sou o senhor. Ele foi a mulher aqui. Ele foi em senhoras senhoras? Não vai, não vai. Sí, é a mulher também. É a mulher aí. Pois é, o senhorão não vai. O que é o que é o que é? É isso aí. É isso aí. Obrigado! É isso aí. Hoje, no dia não se juntou. É o que é o que é? É o que é o que é o que é? É isso aí. Agora, agora, agora... É isso aí. É isso aí. Sim, você veio lá? Você não ganha a sua vida? Você tem uma pessoa aqui? Você não ganha nada? Não ganha nada... Você não ganha nada... Você não ganha nada... Você já vai lá? Você ganha alguma coisa? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.